A CIDADE NO BRASIL 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 Porque é só o lugar mais que queria Para nos ficar até o alentador Vai! Vai ficar a seguir! Pois não, com a bala! A seguir é de boa! Para todo mundo, vai! A seguir é de boa! Ai! Vou o tempo passar, meu bem! Vou o tempo passar, meu bem! Vou o tempo voar! Mas! Todo mundo que está a gostar Portanto, no vivo ficar Podemos for do ar! Vem! 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 Base! Pai com o Vesinho! Vem! 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 Quando estamos emいつ? Podemos para usações! Parem! Pai com o Guine! Sempre tem cuidado, mesmo mesmo! E, garçom, a faixa e cria Pra nos ficar, até eu vai dançar Vai, boa! A frente, vai se aprender bem Como é que? E garçom da caça griga, vem eu te griga, na caça griga, oh garçom. E garçom da raiz e griga, vamos ficar, meu pai da te avala. E garçom da caça griga, vem eu te griga, na caça griga, oh garçom. E garçom da caça griga, vamos ficar, meu pai da te avala. E garçom da caça griga, vem eu te griga, na caça griga, oh garçom. E garçom da caça griga, vamos ficar, meu pai da te avala. Vamos ficar, meu pai da te avala. Vamos ficar, meu pai da te avala. Wow! E garçom da caça griga, vamos ficar, meu pai da te avala. E garçom da caça griga, vem eu te avala.